O motivo da SPK da taxada ser taxada pelo CEO? Eu nem vi essa taxada que o CEO deu aí, não, mano. Não escutei, mano. Aqui é a visão da SPK e o cara tankando e o DRKZ falando que era choro? Tá p***o. Cara p***o. O cara tankou muito, tá? Car***o. P***o, você não tankou, eu sou maluco, viado. Não é possível, mano. Tipo assim, aqui pode até ser que, tipo assim, bateu na arma aqui, ó. Não foi HS. Aqui bateu na arma. Aqui real bateu na arma, mas aqui não bateu na arma nem f***o, viado. O cara tankou só pro SPK, não. É porque, tipo assim, chat, é normal tankar no 5M, mano. Porque, tipo assim, quando a gente tá no jogo, os ADM dão goje na gente pra, tipo assim, ó, dar goje que a gente precisa de vida. E isso, quando você dá goje numa pessoa, pode bugar do cara ficar tankando, tá ligado, mano? Tipo assim, dá o bagulho do cara ficar tankando. Eu nem vi a taxada, tipo assim, nem vi a taxada que o DRKZ deu, mas, tipo assim, mano, normal, tipo, tankar, não tem mais o que fazer não, tá ligado? Porque, ah, mano, 5M, né? Tá ligado? O SPK, ele quis fazer uma parada e o SPK não tava mentindo, tá ligado? Mano, nem era choro não, porque o cara tankou mesmo, tá ligado? Ele mandou pra nós na hora no grupo. Ele falou, mano, o cara tankou pra mim, olha aqui, pum. Tá ligado? Tanto que ele mandou esse vídeo aqui, porque ele mandou no nosso grupo, tá ligado? Pegou um alzão pra imagem do homem. Tanto que ele mandou, tá ligado, 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 tá lig